Alô? Fala Tcheguri! É o Boca de Ouro! Oh! Oh Boca de Ouro! Você tá bom? Eu precisava que vocês trouxessem... Trouxessem um par de asas pra mim aqui, cara. Tô aqui no Catrimane 2. Ah, entendi. Seguro. Decolado. Puxa. 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 Ficou resquita. 40, 50, frep. Grapei. Agora eu vou nessa câmera aqui, cara. Que eu sou desse, ó. Ixi Maria! E além de que irã... Esses dias eu entrei na Steam. Entrei na Steam. E aí fui lá, porque lá ela marca o tempo que você tem de um determinado jogo, né? E aí fui lá olhar... Fui lá olhar quanto tempo tinha de Fly Simulator, quanto tempo tinha de X-Plane 10, X-Plane 11, Fly Simulator X e tal. E aí, somando tudo, deu 5.300 e poucas horas. de voo simulado. Parece que eu não aprendi nada, né? Marinha americana aqui, ó. Ó, 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 ó. Ih, estou de boa na perna. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ih, ó. Ó lá. Ó, ó. Ai, cara. Ó, ó. Cantou. Cantou. Ó, ó. Tá correndo. Ó, ó. Ai, 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 ai. Nossa, assim, ó. Nossa, assim, ó. Faz a ver, ó. E agora aqui ó. Puxa, ó. Vai. Zuiiiiiing. Olha que fez, né, rapaz? Caraca. Tá atirando, irmão. Hell yeah, boy. Hell yeah. That's quite bad. Top hat. 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 Cara, faltou juntar os pés. Veio com os joelhinhos dobrados. E faltou juntar os pezinhos. Gosto de nome do Mario, esse é Dayan do céu. Ai, meu Deus, que estrelas. E agora? Put frozen. Put frozen. Ele vai ter um ganho à Will. Cara, depende com... O chimarrão. O chimarrão? Chimarrão, não vai. Porra... Forra! Broken com chimarrão? Que porra é essa, velho? Tô vindo, tô vindo, seu senhor. Tá bom. Você vai ligar na cara do Chilton Centro. Você vai ligar na cara do Chilton Centro. Tá bom, vou fazer um trabalho lá, tá bom? Olha, ele desligou na minha cara, velho. Ele desligou na minha cara, velho. Empolgou, rapaz. Não entendi o que é pra fazer. É pra levar 50kg de barra de ouro que vale mais que dinheiro pra pista do Papil. Papil. Aqui no norte, Papil. Até chorei, cara. Nossa, saiu até água no norte. Zero graus, cara. Tá zero graus aqui. Exatamente. Zero graus. Achou a pista, velho. Caralho, velho. Baldinho rasgando. Livra, livra a pista, livra a pista. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cheguri. Livrou a pista, beijou a grana. Tá precisando. Nossa, deu uma cantada de pneu aqui agora. Aqui, olha. Resolver, senão vocês não vão ter que trocar pneu ali. Tóquio, vim. Ah, tem de pouso, tem de pouso. Ai, carai. Remeti. Puta, que pariu, velho. Sério, velho. Cara, sem combustível, eu não coloco tem de pouso nenhum. Ah, e aí, agora, agora eu assinei meu atestado. Nossa, assinou, velho. Eu vou fazer um flat zone, mas isto vai ser difícil. A pista é curta. Puta, merda, acabei de assinar meu atestado, velho. Ah, eu não baixei o trem, velho. Puta, ajuda eu, galera. Ajuda eu, ajuda eu, que ainda tá ligado o motor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, achei. Vai nessa proa, vai nessa proa e depois esquerda. Vou mergulhar. Vai nessa proa. Ai, morreu. Deu total agora. Cara, pô. Full flat. Igualmente, full flat. Full flat. Trem de pouso. Baixou o trem? Trem de pouso, landing gear down. Pode descer, pode descer. Já não ia baixar de novo. Esquerda total, esquerda total. Ah, não. Ih, acho que passou demais, hein? Será que não? É, não, conseguiu, conseguiu. Pô, tô azar green ali, mas... Caralho, isso eu consegui, velho. Filha da puta. Essa foi massa. Puta que... Vamos lá, todo mundo, velho. A loucura. Landing gear up. Opa, engaiada fora do solo. Opa, engaiada fora do solo. Opa, de ouro fora do solo. Olha que da hora, essa imagem. E vou fazer curva esquerda, base final. Ih, caixão enorme. Enorme, cara. Muito bom. É, na verdade, é um sarcófago, não é nem um caixão. A saúde pode ser esse aqui. William Peripafel, hoje tá com a Bascorpos. Alegrando nossa noite aí com as suas piadas. É um sarcófago. Eu vou clipar isso aí também. Quem que é o comandante galhada? Galhada. Ah, mas... O galhada é o... É o gaiada. Pingaiada. Eu falei... Entendi galhada. Pingaiada. Eu falei... Não, agora é galhada, meu. Se lascou. Desculpa aí, irmão. Pingaiada, rapaz. Entendi galhada, velho. Nossa. Tu não gostou de galhada.